Cara lixo, aí cê vai lá, fica morrendo pra ele, só pode tirar eles da camperagem. Eu vou marcar os carinha aí. Aê, tomei bala. O Steve já veio de Stalker mirado. Matei, matei, matei na dor. É só a gente dominar esse melee que tá muito triste, mano. A hora que dominar o melee, ninguém mais entra. Everybody de shot, aí, cara. Nossa, tá marcadinho, cara. Tem anjo em magos. Morre aí. Ah, matei e morri, bosta. Boa, boa, começou os wavy já. Eu vi pardalzinho. Mano, e vai ter tanto spam, porque a gente não precisa sobreviver pra manter, tá ligado? Pior que só tem dois caras que não estão usando o assassinato. Eu preciso correr, run. Ah, é aqui, ó. Tá funcionando o wavy, vamos lá atrás. Matei, matei, matei. Matei, tem wavy. Pode soltar já? Vai, vai soltando que dele vira demais. Porra, estuquei o cara. Vou botar mais um, ele vira demais. Porra, desculpa, funk. Tá. Desculpa, funk. A gente tá alifento e não é pouco. Soltei, soltei. Tá devolvendo pros caras tudo que fizeram com a gente, todas as partidas, mano. Soltei, soltei o counter do A, Vita, meck. Muito vingado. Ficaram tudo parado com cinco partidas seguidas. Ah, eu tô matando pra caraca. É muito easy matar com essa porra, vai se foder. Eita. 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 Ah, tomei facada, sério? Pô, não tô encontrando mais ninguém, mano. Meu Deus. Aí, matei. Tem um cara no meio, tem um cara no meio. Pé, aí. Eles não quitaram ainda não. Nossa, tudo na esquerda. Deixa eu passar. Só tem o A, Vita, só tem o counter aqui. Olha o A, Vita, nóis. Ai, por trás. Que tal? Caralho, mano. Que spam, mano. Tá zoado mesmo. Eu tô matando um e morrendo, mas pelo menos matando um antes e morrendo. Caralho. Teve marcadinho, cuzão. 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 Ô, caralho. Tem muito cara, mano, na rampa. Muito cara. Não, só muito cara, muito cara. Matei todo mundo. Ah, faltou dois, só todos eles na rampa, mano. Eu matei quatro. Nossa, tá geral na rampa mesmo. Tá geral na rampa lá ainda. Não inverteu o respawn. É que desse lado aqui tem dois respawns. Tem o Lime Masha e o aqui em Skull. Inverteu, inverteu, inverteu. Eita, cuz... Nossa, o Luz tá muito feliz, mano. Eu tava no respawns do cara e fez spawn nas quatro caras de uma vez, mano. Filha sua puta. Só pra eu entender, o que que tá acontecendo no jogo desses arrombados agora? Que tipo, eles vão ficar muito puta assim. Além de... Eles só conseguiram fazer nada, mano. A gente... A gente tá de doze, mata eles instantaneamente. E a gente tá dando spam de UAV contra UAV, tá ligado? Os caras não saem do teu radar. Você não tá servindo? Os caras não pagam de aparecer no teu radar. É sim, inclusive tá bem legal de jogar assim. E se double kill? Vai ser uma parada, senão é impossível dos caras matarem a gente. Mas eles sabem, tipo, que eles tão saindo no radar e tal, ou nem? O narrador avisa. Enemy UAV online, enemy UAV online. Ah, tá vendo? Ah, droga. Entendi. Nossa, eu dei um double kill agora muito lindo, velho. Todo mundo caçando o cara no canto do mapa sozinho. Caralho. Fim escufrado. Caralho, mano. Isso foi muito mancado. Sério, eu fiquei em primeiro. Manda o izi, manda o izi, manda o izi. Nice work squad, get ready for the next job. Nossa, os caras são muito lichos. Ah, o Junior quitou, mano. Ele quitou na outra já. Ah, eu não tinha visto. Ah, essa foi a mais legal, porra. Vocês são lichos, mano. Caralho. Mano, tirou com...